Olá, bem-vindos a mais um podcast de Ação de Eologia, que é Fabrício Sérgio Oliveira, e hoje o convidado é mais que especial, porque ele está, agora ele está lá, na Medicina Pinheiros, ampla concorrência, e ele passou, ele passou aquilo que a gente estava lutando, né, para entrar na Medicina Pinheiros, e o André Vicioli Almeida Pina passou em primeiro lugar na Medicina Pinheiros, em ampla concorrência, com uma nota absurda de 901,110, meu Deus do céu, André, o que foi isso, meu caro? Será que você estudou um pouquinho? Será? Conta para a gente, bem-vindo para a nossa conversa, meu caro, meu amigo, né, meu amigo de conversas semanais aqui, estamos juntos mais uma vez para conversar, e aquilo que a gente gosta de fazer. Bora lá? Está tudo bem? Bem-vindo! Muito obrigado, obrigado, Fabrício, pelo espaço, é muito bom conversar com você, sempre muito bom. Bom, essa conversa, quando você fala que é sempre muito bom, a gente realmente se diverte, porque o André é curioso. Um ano conversando. Um ano conversando, né? Pode falar, pode falar. Não foram só aulas, né, não foram só aulas, foram bate-papos. Foram bate-papos. Leitura de livros, né, André? Leitura de livros, a gente leu, a gente leu o Byung-Chul Han, um livro inteiro, né, em aula, assim, tipo, vamos entender o Byung-Chul Han? Vamos, vamos entender. Detalhe por detalhe. E o que aconteceu quando a gente leu o Byung-Chul Han? O que aconteceu, André? Na hora que você abriu a prova de redação, o que tinha lá logo na primeira coletânea? Você falou que quase chorou. Pô, fiquei emocionadaço. O Byung-Chul Han apareceu e me deu um susto ali quando eu abri. A gente, que é esse ouro, a gente primeiro abre a redação para saber qual que é o tema, né? Quando eu ouvi o tema e a primeira coletânea, o primeiro texto da coletânea, eu comecei a ler, eu falei, caramba, eu conheço essas palavras aqui. Eu conheço, eu acho que eu já li isso, mas quem que será que é? Eu fui descendo assim, eu leio o Byung-Chul Han, falei, caramba, olha esse cara. Esse cara caiu na minha redação, meu Deus. Eu fiquei muito emocionado. Eu fiquei emocionado porque a gente estudou ele durante o ano de uma maneira muito especial, porque você me apresentou o capítulo 4 do livro A Sociedade do Cansaço, e justamente esse capítulo caiu na coletânea. Eu lembro, Fabrício, foi uns seis meses atrás, não sei lá, foi a coisa de julho, não foi? Foi isso mesmo. Que a gente, julho ou agosto, né, porque julho a gente tá em férias. Mas assim, cara, depois que a gente leu esse texto do Byung-Chul Han, eu te pedi o PDF do livro, eu li o livro, gostei pra caramba. Eu me identifiquei muito com o Byung-Chul Han. E quando ele caiu, eu realmente me emocionei porque eu dominava muito ele, entendeu? Eu dominava muito ele. Eu acredito muito no que esse filósofo coreano tem a dizer. Ele é muito atual. Ele fala muito sobre a minha sociedade. Nós que... Quanto de nós se cansa muito estudando vestibular, né, Fabrício? É verdade, André. Tem tudo a ver com a prova que você fez, né, André? A gente estudou, a gente estudou vários temas específicos. Mergulhamos em teóricos. Você disse logo no começo do ano passado, assim, Fabrício, eu tô aqui pra aprofundar certos conhecimentos. Eu não sou muito afeito a filósofos, a pensadoras, a pensadores, a escritores, mas eu quero aprender. Vamos aprender? E a gente mergulhou em Hannah Arendt, em Adorno, em Immanuel Kant, a Chiribembe. A gente foi estudando e chegamos no Byung-Chul Han. E o Byung-Chul Han, ele traduz muito essa sociedade multitarefas, essa sociedade do cansaço. Ele mesmo diz isso. E a gente tava lendo a sua redação. A sua redação tirou 48,5 de 50. Você falou que se inspirou bastante no Byung-Chul Han. Desde o título, né? Ele termina o livro Sociedade do Cansaço com a expressão Sociedade do Cansaço e dá título ao livro. E você fez a mesma coisa na redação, né? Sua redação, você colocou o título de educação, educação do ócio. E aí, a palavra final, a expressão final do seu texto, falou que foi a inspiração do Byung-Chul Han. Além de acreditar, ele serviu de inspiração pra muita coisa. É isso, né, André? Com certeza, cara. E qual que era o outro filósofo sociólogo que tava na coletânea também, que ele também fala sobre educação? Que é o Domenico De Masi. É um italiano, um filósofo italiano, exatamente, um pensador italiano. Falecido agora em 2023, um grande pensador, adorava o Brasil. Ele falava dessa pedagogia do ócio, né? Domenico De Masi. Eram os dois que apareciam ali na primeira coletânea, é isso mesmo. Mas tinha uma outra coisa também, sabe o que eu lembrei, André? Sabe o que eu lembrei? Você foi também pra segunda fase de Medicina Unicamp. E tinha uma questão em inglês, exatamente falando de Byung-Chul Han também, né? Você falou assim, Fabrício, eu não sei nem o que eles queriam. Mas eu usei aquele espaço pra mostrar o quão eu sabia. Eu gostei tanto de Byung-Chul Han. E ele traduzia tanto os meus pensamentos, ou pensamentos da sociedade, que eu queria dialogar. E você fazer sempre essa leitura crítica, né? Foi muito exercício, André. E você sentiu esses filósofos que você falou assim, ah, não tenho tanta afinidade. Ao longo do ano, a gente foi mostrando. Era muito legal. Não, eu quero explicar melhor isso. Eu tinha um certo preconceito com aquelas redações que abusam muito de filósofos e usam partes prontas do que os filósofos falam e colocam na redação, assim, sabe? Sim, sei. Muitas redações têm um filósofo ali que é encaixado pra dar o contexto e tal. E, às vezes, é um filósofo que ninguém conhece. Mas, assim, acho que é um pouco de preconceito meu, né? Porque quando você conhece, você acaba usando ele, né? Sabe? Aí eu fui no coletivo e pegava um pouco de, sei lá, de Hans, assim, por ver a pessoa. Ah, que pedante essa pessoa fica colocando esses filósofos ali que ninguém conhece. Mas, na verdade, não é bem assim, né? É, a gente foi conversando, André, ao longo do ano. Por exemplo, essa sua redação e o seu jeito de pensar. Teve uma coisa muito importante que nós fizemos. foi de olhar pra esses filósofos, essas pensadoras, esses pensadores, não como algo isolado, que você vai usar uma fórmula pra trazer pro texto. Ah, vou usar esse filósofo porque ele é conhecido. Ah, porque ele é fora da curva. Vou colocar aqui. E aí fica realmente pedante. Fica meio, né, chatinho. Ele fica... Não fica... Fica artificial. Artificial. E aí gera realmente, assim, um certo ranço nosso, entre aspas. Um certo repulsa, né? Exatamente. A redação, ela... A perceba que a redação, ela não parece orgânica, né? Ela parece que foi uma fórmula. Isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Quando você conquista essa organicidade com a redação, e aí, com o filósofo, é o que aconteceu contigo, no caso do Byung-Chul Han, né? A gente mergulhou em vários. Eu lembro que a gente falou de Adorno, a gente falou de Horkheimer, a gente falou de... Nossa, a gente aprofundou pra caramba, Hannah Arendt. Você gostou pra caramba também. A gente aprofundou a Shilibembe, né? A gente falou de Necropolítica. A Shilibembe, claro. Digamos. Nossa, foram coisas, assim, magníficas. Isso tudo foram questões que você foi fazendo ao longo do ano. E a gente foi trazendo e foi mergulhando. Olha, será que isso é aplicável? Será que não? E a leitura crítica daquilo que a gente estava fazendo, né? Ficou muito bom. Você conseguiu essa organicidade. Eu entendi o seu preconceito em relação às redações, que são muito artificiais. E você fez uma redação que a Fulvest gostou. Pra 48,5, a gente já notou, tem algumas coisinhas de linguagem, só umas concordâncias, que ela tirou nota, mas de conteúdo, de estrutura, ela te deu nota máxima. Ela tirou um pouquinho só de linguagem, porque 48,5 de 50 é só detalhe de linguagem. Coisinhas poucas, né? São alguns desvios, então a gente já sabe. Mas o conteúdo está maravilhoso. E como que foi a inspiração dessa redação 48 de 50? Como que foi fazer esse tema sobre multitarefa, sobre a reflexão, o ócio, entre outras coisas? Como você estrutura a nossa cabeça? Bom, cara, primeiro, quando eu abri a prova, eu fui direto na redação. Tei uma lida em tudo. Já comecei a fazer uns rascunhos mentais, assim, do que eu iria escrever. Porque a minha estratégia era primeiro ter um primeiro contato com a redação, ir para as questões, e depois, com o tempo sobrando, eu iria para a redação ali, sei lá, eu tinha calculado umas duas horas, aí eu ia para a redação e fazer a redação. Aí eu te falei, né? Quando eu li a coletânea, cara, esse outro, Domênico de Maso, né? Isso mesmo, Domênico de Maso. Ele é extremamente importante também para a coletânea, e ele está muito no meu texto, porque ele fala da educação, eu também, educação do ócio. Só que, cara, quando eu li Bill Chauhan ali, tudo se apagou, sabe? Os outros filósofos, assim, que eu poderia usar, eles saíram da minha cabeça e eu só fiquei com o Bill Chauhan na minha cabeça. Entendeu? Parece que o Bill Chauhan conseguia estruturar toda a minha redação. Então, eu não tive como usar outros filósofos, a não ser aquele que estava na minha frente, que eu estudei o ano inteiro, que eu me debrucei, que eu li o livro dele. Inclusive, ano retrasado, né? 2022, eu conhecia já o Bill Chauhan antes de você me apresentar ele de maneira mais profunda, por causa de um podcast que eu ouvi do Mamilos, sobre o cansaço mesmo. E aí, eu achei interessante, ele, eu fui pesquisar, assim, eu vi um documentário, excelente documentário que tem sobre o Bill Chauhan no YouTube. No YouTube? Um documentário de uma hora, assim, que ele fala sobre como é a pressão de ser um estudante na Coreia do Sul, cara. Como é a pressão de ser um estudante ou de ser um trabalhador na Coreia do Sul, que é o país que tem o maior índice de suicídio no mundo. É onde as pessoas dormem no metrô, as pessoas dormem na escola, as pessoas dormem na faculdade, você olha para a pessoa, ela está dormindo, porque ela está exausta, sabe? Ela está cansada, ela virou à madrugada estudando, trabalhando, e os mínimos tempos que ela tem, né, que deveriam ser dedicados ao ócio contemplativo, ela está o quê? Dormindo. Ela dorme no transporte público, ela dorme na sala de aula, e parece que essa é uma coisa louvável lá, sabe? As pessoas olham bem, as pessoas olham eles dormindo e falam, olha só, esse aí estudou a noite toda, e por isso ele vai vencer pelo mérito, né? Porque ele está cansado. E o Bill Shohan, ele desconstrôs completamente isso, né? Então, cara, depois que eu me debrucei tanto em Bill Shohan ao longo desse tempo, quando eu comecei a fazer a minha redação, eu não pensei em outro filósofo, tem que ser ele. Tem que ser ele para estruturar toda a minha redação, entendeu? E quem lê a minha redação vai ver que não existe outro filósofo ali, só aquele da coletânea, o Bill Shohan. Aí eu falo um pouquinho do processo de produção da minha redação, né? Isso. Como que foi, né? Você lembra que eu falava para você que eu tinha medo do tempo? Lembro. Que eu falei, não, cara, foi difícil fazer uma redação em uma hora, vai ser, vou ter uma hora para fazer, vai ser terrível e tal. O meu maior medo era o tempo porque era empacar, sabe? Em algum parágrafo e não conseguir fazer. Isso aconteceu, tá? Eu fiquei meia hora no primeiro parágrafo tentando fazer o primeiro parágrafo. Escrevendo, aí eu apagava e escrevia de novo, apagava e escrevia de novo. O meu primeiro... Sempre foi o mais difícil para mim. Sempre foi. Dar o pontapé inicial para mim sempre foi o mais difícil. Eu fiquei meia hora lá pensando, como é que posso começar? Que tem que começar de jeito muito bom, tem que começar de jeito impactante. E aí foi que eu lembrei da redação de quem? Rafael Lara. Sim. Rafael Lara começa como? Vivemos no Antropoceno. Rapaz que tirou 50 ano passado, né? Isso. Primeiro lugar ano passado. Aluno nosso. Eu lembrei da redação dele e a redação dele começava com Vivemos no Antropoceno. E aí eu me inspirei nesse início e escrevi Vivemos no neoliberalismo. E aí pronto, cara. Deslanchou. Fiz. Fiz o desenvolvimento... Quer dizer, a introdução, né? A introdução. Fiz a introdução. Fiz o desenvolvimento. Fiz a conclusão em... Basicamente em duas horas. Basicamente em duas horas. E aí o tempo ficou apertado para fazer as questões, né? Porque as questões... Uma prova muito corrida. A gente treinou muito essa prova, né, André? É uma prova muito corrida. E aí se ficou com duas horas, praticamente, para fazer dez questões. São as dez questões, assim, do vestibular mais difícil dos últimos anos. Não foi uma prova fácil. Foi uma prova extremamente complexa. De questões extremamente complexas. A gente vai falar sobre ela. André, você já tinha ido para as segundas fases, né? Já é passada para a segunda fase. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória com os vestibulares de Fulvestre. Como é isso? Porque você ficou em primeiro lugar. Assim como a Rafa Lara ficou em primeiro lugar na medicina Pinheiros ano passado, 2023, você foi ali, né? Ficou em primeiro em 2024. Como que é isso? Como que foi a tua trajetória para essa conquista, meu cara? Todo mundo vai notar que foi muito merecida. Cara, eu estou há um bom tempo, hein? Fala quanto tempo. Eu estou... Desde que eu saí da biologia, basicamente. Foi em 2017 que eu foi... Eu terminei a biologia em 2017. Foi o velho em 2018, mas foi o primeiro vestibular. Eu consegui passar para a segunda fase somente na Fulvestre 2021. Eu estudava em casa, eu não tinha nem tempo para fazer cursinha nem nada. Peguei as apostilas velhas do Etapa e fui fazendo, né? Foi estudando e tal, tentando melhor, tentando entender onde é que eu estava errando e tal. E aí eu passei para a segunda fase 2021. Em 2021... Quer dizer, 2020, né? Fulvestre 2021 foi em 2020. Em 2020 foi a pandemia. Eu acho que nesse ano de 2020, a Fulvestre tirou um pouco o pé e o vestibular ficou um pouquinho mais fácil. A Tueca era de corte e explodiu muito lá. Foi por 83. A nota de corte foi... A nota de corte foi aquilo absurdo, né? A nota de corte foi absurdo. 83 de 90 pontos. A nota de corte foi lá para a Lula. Isso, porque a primeira fase foi um pouquinho mais fácil. Eu acho que a Fulvestre, ela deu uma calibrada nesse ano de pandemia porque os alunos talvez não estivessem muito preparados para essa prova. Então, assim, a Fulvestre tirou o pé. E eu senti isso e fui muito bem. Tirei 85 de 90 na primeira fase e passei na segunda fase. Aí eu terminei esse vestibular com a porta batendo no meu nariz. Porque de 58 vagas eu fiquei em 59. Caraca. Eu senti batendo a porta na minha cara. Você foi o primeiro da lista de espera. Cara, você foi o primeiro da lista de espera. Exatamente. E ninguém desistiu dessas 58 pessoas. Ninguém desistiu. Ninguém desistiu. E você ficou... Você foi o número 59. Sim. Então, você lembra quantos décimos você ficou para ser aprovado em 2020? Eu posso abrir aqui agora porque eu printei isso de tão inacreditável que foi para mim, cara. O número 58 fez 855,0111. E eu fiz 854,8148. Caramba. As contas aí vai ser décimos. Uma coisa de décimos. Zero vírgula alguma coisa. É. Exatamente isso. É centésimos, né? Centésimos. Nem décimos é. É. Centésimos, assim. É, exatamente. Se eu tivesse acertado uma coisinha ali, sabe? Um errinho de matemática que eu tive na questão de física. Se eu tivesse acertado aquilo, talvez... Estava dentro. Em 2020. E nessa época, e na redação, você lembra mais ou menos a nota dessa redação, 2020? Lembro, 40. 40 de 50 pontos. E você, você já tinha chegado em 48,5 de 50 de uma redação com o Veste nesses últimos anos, André? Olha, só com você em simulado, meu amigo, porque na segunda fase jamais. Nossa senhora. Muito difícil, né, André? A minha primeira, a minha primeira segunda fase eu tirei 40. Na segunda, segunda fase eu tirei 42 e alguma coisa. A terceira vez desceu para 36. E dessa vez foi 48,5. É, de 36 para 48,5. Bora entender o que aconteceu nesse processo. Então, você não percebeu que não tinha muita constância nas minhas ordens. Um alto um pouquinho maior, depois um pouquinho menor. O que significa isso? O que a gente pode traduzir disso? Isso que eu não tinha método. Que eu não tinha... Eu não sabia o jeito que a Fulveste queria, sabe? Eu não fazia boas cursos de redação. Eu pagava com as pessoas, mas não era assim como fazer com vocês, não é uma coisa, sabe? Planejada. Tocada, né? Planejada, disciplinada, com horário marcado, né? A gente se encontrava toda segunda-feira, toda segunda-feira às 16 horas, né? Toda segunda-feira a gente estava aqui conversando, né? Semanalmente. A gente só parou nas férias para respeitar, né? Também o nosso momento de ócio, assim, né? André, você em 2020, então 2020 você vai para a segunda fase. 2021 você foi para a segunda fase também, não passou. 2022, 2023. E aí, olha em 2023, eu lembro nitidamente de 2023, você não... Aí você procura a gente. eu lembro exatamente que em fevereiro de 2023 você procura a gente e aí a gente vai conversar, eu especificamente a gente vai fazer uma aula experimental, e fala assim, ó, tá, peraí, você já foi para a segunda fase, então o que está faltando? Aí a gente fez o estudo de caso, e falou assim, ó, isso que está faltando. E... Eu posso dizer como é que tudo começou. Pode, pode, com você que conta a história. Eu frustrado pra caramba, pensando até que eu ia passar. Coitado. Tirando o 36 na redação, frustrado pra caramba. Eu falei, não, porra, o que eu vou fazer agora? Ah, o que eu... Quem pode me ajudar, assim? Aí, de repente, apareceu esse tal de Rafael Lara aí, que foi o primeiro do ano passado. Apareceu ele em algum lugar, assim, dele participando de um podcast sobre ele sendo nota 50 na redação, primeiro colocado na Fulvestre. Aí eu fui ouvir do Redação de Elogia, você conversando com ele sobre como ele, como foi a preparação dele para o vestibular. Uia! Um ano atrás, quem estava fazendo podcast vai falar, olha quem está fazendo podcast hoje. Olha só, olha só, Rafa inspirando muita gente, Rafa inspirando muita gente e bem agora, André, inspirar mais gente. Eu jamais imaginei que isso fosse aqui agora. Jamais. Caramba! E essa coisa de, tipo, uma frustração gigantesca por não ter sido aprovada. Aí você foi ouvir um podcast, aí você ouviu, caramba, deixa eu prestar atenção nisso. Conte a história, você que está contando a história. Eu ouvi o podcast desse aprovado, da preparação que ele fez com a redação e tal, aí eu falei, cara, eu decidi o que eu vou fazer. Eu vou atrás dessa redação de dialogia e eu vou fazer um pacote anual, porque eu não tenho mais tempo a perder. Eu cansei de ser reprovado, entendeu? Eu cansei de levar a porta na cara. Se esses caras, eles são os bons mesmo, os melhores, então é com eles que eu vou. Aí eu te mandei uma mensagem lá no... No WhatsApp? No WhatsApp da redação de dialogia lá, sei lá, foi para o que? Fevereiro isso? Foi fevereiro, fevereiro do ano passado. Acho que a FUVEST saiu por isso mesmo, né? 27, 22... Foi ali, foi finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro. Dia 1º de fevereiro a gente já estava, né? Conversando. Isso mesmo. Você, no meio da frustração, você transformou na frustração num poder de resiliência, né? Eu acho que você contando a história, eu estava frustrado. A hora que eu vi, mas aí é o perfil do aluno que a gente gosta. é o perfil do aluno que fala assim, peraí, se eu não fui aprovado, eu não fui aprovado por detalhe. Peraí, vamos acertar isso? Quem eu preciso buscar de especialistas para cuidar disso? Seja de matemática, física, redação, português. Que bom que você encontrou a gente. Eu não sei como vocês encontram a gente, mas é assim, né? Tão boca a boca. Um vai falando, a gente... Muito legal isso. A gente acha muito fantástico isso. Seu podcast me atingiu, entendeu? Acho que, sei lá, foi no Instagram, foi no grupo de Facebook. Eu acho que foi no Facebook, tá? Foi no grupo de podcast no Facebook. Aí alguém indica aí um curso de redação, tal, redação e dialogia. Aí eu entrei no site e vi que tem podcast nesse site. Você sabe que eu gosto de podcast, né? Eu sei. Aí eu entendi lá. A gente sempre troca podcasts em comum. você me indica, eu te indico. Aí foi lá. Pode falar, pode falar. Aí eu entrei no site, eu vi que tinha um podcast novo lá com o Rafael Lara, contando a vida dele. E aí eu peguei pra ouvir e fiquei animado pra começar com vocês. Essa preparação de um ano inteiro. A gente começou em fevereiro e terminou em dezembro. em dezembro. Fazendo todas as provas, né? André, a gente fez todas as provas dos últimos dez anos, todas as provas. A gente fez prova de Unicamp, a gente fez prova de Unesp, de segunda fase. Fizemos temas variados, procurando entender como que o Enem cobrava, procurando entender o Enem, a Unicamp, e você queria, e você, esse ano foi um pouco diferente também, né? Você não prestou só um vestibular. Ele falou assim, não, vou prestar vestibulares, os quais, as faculdades que eu quero. E foi, né? E você foi pra segunda fase de todos praticamente, né? E passou, aí a Unicamp, Medicina Unicamp e Medicina Pinheiros. Primeiro colocado. Outra coisa importante nesse processo como um todo, que você pode contar pra gente, eu acho fabuloso, é essa resiliência, nesse processo como um todo, e como foi esse ano pra você? O que que houve de diferente? O que que você, o que você fez de diferente este ano? O que você, você fazia atividade física, você cuidou do mental e do físico, você cuidou dos seus estudos, como que era a sua rotina de estudos neste ano, já que você tinha já ido pra segunda fase, quatro outras vezes, sem aprovação. E aí você vai ir pra segunda fase esse ano e é o primeiro colocado sem sombra de dúvidas. Sua pontuação foi realmente absurda. Na prova mais difícil dos últimos dez anos. Como foi a sua preparação? Eu vou perguntar pra você também sobre a prova mais difícil dos últimos dez anos, mas primeiro vamos por essa parte. Como foi a sua preparação, André? Sendo bem sincero, o que eu fiz, o que eu fiz, que foi um divisor de águas nesse ano, foi o curso de redação que a gente fez. Por quê? Porque eu era um aluno que eu tirava boas notas já nas outras partes, nas outras matérias e tal. Eu já fui pra segunda fase já algumas vezes e quem vai pra segunda fase tem algum conhecimento, principalmente medicina. E eu sempre derrapava no primeiro dia da segunda fase, porque eu não ia mal na redação. então o que eu fiz de diferente esse ano, sem dúvida nenhuma, foi o curso de redação do Redação de Teologia com vocês, tá? Agora, sobre a minha rotina, cara, ela é interessante a gente conversar sobre isso, porque não é uma rotina igual a de muitos que passam, porque eu trabalho e fico a grande parte do tempo sozinho em casa, então eu tenho que, além de estudar, eu tenho que cuidar da casa, tenho que fazer minha comida, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que passar a água no chão, etc, etc, essas coisas de doméstico, vamos dizer assim, Uma pessoa doméstica. Sim, nós somos, né? A gente já conversou, nós somos homens domésticos, a gente cuida da nossa própria casa e tal, né? Trabalho de cuidado. É, então é o seguinte, eu moro com meu pai, meu pai é casado com outra mulher e eles ficam juntos entre com eles ali, né? Em outro lugar. E meu pai não ficar muito tempo aqui comigo, tá? Meu pai tem uma, vai, uma outra vida. E eu fico muito sozinho aqui em casa. E a minha rotina era acordar, acordar umas seis horas, trabalhar das seis às oito, das oito às onze e meia, eu estudava, das onze e meia ao meio-dia eu fazia a minha comida, preparava o meu almoço, da meio-dia às uma eu almoçava e trabalhava, fazia os dois ao mesmo tempo, porque o meu trabalho é um trabalho online, das uma às duas da tarde eu lavava a louça, escovava os dentes, das duas às cinco e meia eu estudava, das cinco e meia até umas seis e meia e tal, eu estava na academia, fazendo musculação e tal, ou eu estava no clube que tem aqui perto eu fazendo natação e tal, e aí voltava para casa, tomava banho, jantava e trabalhava, depois eu estava livre, não costumava estudar à noite não, não costumava estudar depois da janta, eu li um livro assim, um uma angústia aí, um machadão, bom pra caramba, é verdade, nossa, a gente fez um mergulho em Machado de Assis em algumas questões, foi fantástica também, Drummond, né André, verdade, a gente fez uns mergulhos assim que foram fabulosos, lembrando que depois, está tudo emendando, toda essa sua rotina mostra que você está, é um sujeito contemporâneo, é multitarefas, mas buscando sempre, o ócio preservava o ócio, você fala assim, minha rotina é o quê? Bom, você trabalhava, home office em casa, estudava, e enquanto você almoçava, você trabalhava, né, e aí, vai para o clube, faz, é multitarefa, né, mas sem, não deixou, é, a questão da reflexão de lado, né, porque a gente sempre fazia algumas discussões bem profundas, tinha, teve aula até, que a gente parava assim, e falava assim, já acabou a aula, a gente tem que ter outra coisa para falar ainda, não, calma André, semana que vem, a gente guarda tudo para semana que vem, bora, lembra disso? Era muito divertido, assim, a gente ficava impactado com os diálogos, com aquilo que a própria FUVEST trazia, é uma rotina, como você falou assim, é uma rotina diferente da rotina dos vestibulanos, mas é uma rotina muito igual a de muitos brasileiros, que tem que trabalhar, estudar, né, essa, e trabalho, estudo é trabalho, estudo é trabalho, né, é um trabalho desgastante para caramba, e gostei de saber que você se cuidava mentalmente e fisicamente, o cuidado físico é fundamental para não enlouquecer nesse processo como um todo. Aí, a prova mais difícil, a gente estava falando de Machado, a questão mais difícil da prova, você me disse que a questão mais difícil para você na prova é uma que envolvia Machado de Assis, que a gente adora, né, foi a questão 8 da prova, era o item B da questão 8, o item A, que falava da mediocridade do Quintas Borba, ok, mas a questão B, que pegava um trecho do Karl Marx, falando, a história se repete na primeira vez como tragédia, na segunda como farsa, e falava entre o risível e o sério, ao longo da história do Brasil, falando do Napoleão III, essa pergunta foi complexa, o cão chupando manga, né, foi complexa demais. Olha quanta coisa a gente tem que conciliar aí numa, num item B de uma, de um vestibular, aquele espacinho, aquele espaço minúsculo, né, não vai colocar uma redação nisso aí, não, quanta coisa tem que conciliar aí, a história do Brasil com Napoleão, com Rubião, com Machado, nossa, muita coisa, eu achei mais difícil, cara, mais difícil. Ela foi muito difícil mesmo, ela foi muito difícil mesmo, a prova foi muito difícil, você tocou num ponto, você tocou em dois pontos interessantes aí, nossa, tanta coisa que você fala que é maravilhosa, que você tocou em dois pontos interessantes aí, primeiro é a falta de tempo, como que a gente estuda sabendo que a gente, teve uma coisa que você me falou, quando você terminou a prova, essa prova, você fez a prova no domingo, fez a redação, fez a prova e mandou uma mensagem para mim, Fabrício, eu posso falar com você? Eu falo assim, pode André, me liga daqui 20 minutos, eu estou disponível, a gente conversa. e você chegou e disse assim, Fabrício, essa prova foi complexa, ela foi difícil, cara, três questões ali, eu não consegui terminar, e olha que eu faço a prova, você tem um método de fazer a prova, você faz a redação, depois você faz todas as questões que você sabe, depois você faz aquelas questões mais medianas, e você deixa as questões mais difíceis para o final, aquelas que falam assim, nossa, eu nem sei nem como responder. Opa, eu quero querer saber, e a gente vai querer saber, e você passa, você falou que passava o olho beleza, e você deixou três questões, três questões de dez, sem responder praticamente. Sim. Aí você falou assim, não, no último momento eu vou lá e faço, mas a gente já tinha treinado tanto essas questões, é uma prova tão difícil, como que foi esse primeiro dia, que tem a redação, mas tem as questões, como que foi encarar essas dez questões tão difíceis dos últimos dez anos, cara? Cara, encarar foi uma vez terrível, encarar foi uma vez terrível. Concordo, clama aí? Eu já encarei ela muitas vezes, cara, eu posso dizer que ela me assusta o tempo todo, quatro horas para fazer dez questões muito difíceis e uma redação complexa, quatro horas. Eu nunca entendi isso. Não dá para fazer tudo em quatro horas, cara. Não dá para fazer. A gente vê isso refletido nas notas, ninguém tira 50 de 50 nas questões, por exemplo, porque não dá tempo. Não é que a pessoa não sabe, é porque não dá tempo de aprofundar. Entendeu? Então, o que aconteceu? Qual foi a estratégia quando eu abri o caderno de questões? Primeiro, eu tenho o primeiro contato com a redação. Depois que eu tive o primeiro contato, eu fui para as questões. Mas aí, eu já sabia, eu não vou conseguir terminar essa prova de maneira satisfatória em quatro horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou garantir ali os meus três pontos em cada questão, porque cada questão vai em cinco pontos e você me ensinou a visualizar esses cinco pontos nas questões e usar aquele método que a gente pode falar depois, você pode falar depois sobre usar trechos da pergunta para embasar a sua resposta. Então, eu usei aí duas horas. Queria até usar menos, queria até conseguir usar uma hora, mas não deu. Fiquei duas horas ali fazendo isso. Cara, a gente está ali três pontos, no máximo quatro ali no começo e tal, porque eu precisava dedicar o meu tempo para a redação, porque a redação eu sempre, sempre demorava para terminar a redação. A gente conversava, por isso eu tinha receio de que não ia terminar. Você tem até o exemplo de um rapaz que passou fazendo 40 minutos numa redação exemplar, o Olímpio lá. Isso, o Leonardo Olímpio. falava que eu invejava esse cara, porque como assim você pode fazer uma redação excelente, exemplar de 40 minutos, eu não consigo fazer isso. Eu queria muito fazer isso, porque eu faço em três horas, sabe? Faço a redação em três horas, eu queria diminuir o meu tempo de redação, mas beleza, deu certo, não consegui reduzir para 40 minutos, mas beleza, consegui fazer, consegui passar. então foi isso, eu dedicava um pouquinho de tempo para as questões, garantia não tudo, uns três, quatro pontos, ia para a redação, fazia a redação e se caso sobrasse tempo, eu voltava para as questões para garantir os cinco. Mas não deu tempo, não deu tempo. Eu te falei aí que faltou três questões para fazer em branco, eu deixei em branco, porque eram muito difíceis. era um monte, muito complexo, aí eu li aquilo lá e falei, não, isso aqui vai me exigir muito tempo, eu não posso fazer isso agora, eu tenho que ir para a redação, entendeu? Aí eu terminei lá, cheguei até a décima questão, fechei algumas em branco, fui para a redação. Quando eu vi que faltava dez minutos para acabar a prova, eu parei de revisar a minha redação que eu tinha terminado, eu estava lendo ela, botando os acendos, botando as cras, as vírgulas que sempre sobram, que sempre... aquelas coisinhas que sempre escapam, eu tenho que parar, eu tenho que parar de revisar, a minha redação eu tenho que voltar para as questões, para as três questões que eu deixei em branco. E em dez minutos eu consegui escrever qualquer coisa ali, cara. Espero que tenha acertado alguma coisa ali, eu escrevi o que saiu do meu coração ali, cara. Aquilo lá foi só coração. Chega uma hora que não dá tempo para o raciocínio, é no coração. para mais nada, né? E você falou de várias coisas, a importância do treinamento, né? Nós fizemos todas as questões, nós fizemos todas as questões nos últimos dez anos. Nós fizemos, nós corrigimos. A prova de 2023, você fez três vezes ela, porque você fez o vestibular de 2023, o ano passado, depois a gente fez ao longo do primeiro semestre, essa prova, e uma semana, duas semanas antes da prova de 2024, a gente fez de novo. A gente observou essas questões de novo. É isso mesmo? É isso mesmo. E aí você tem a lista de todas as provas que você fez, né? A gente vai lá, você pega lá, Fulvestre 2013, tá lá. A gente fez, ela fez todas as questões que eram cabíveis, que tinham textos, livros obrigatórios. Os livros desse ano, assim, foi uma prova difícil, porque pela primeira vez na história da Fulvestre, pela primeira vez, e aquilo aconteceu, assim, quase, né, um grande problema para o vestibulando. Das dez questões, foram três questões de poesia. Isso complica demais. Foram três questões de poesia. Então, isso já, o grau já eleva. A pergunta do Drummond, que era a pergunta sete, o item A e o item B, não eram itens fáceis. A própria banca da Fulvestre teve problema de correção com isso. Tanto é que eu fiquei sabendo por dentro, né, porque a gente pesquisa, obviamente que a gente tem fontes. A banca da Fulvestre, a hora que olhou para a questão sete, a questão sete foi a última a ser corrigida, assim, porque aquelas que eles achavam que ia ter mais facilidade, entre aspas, que era a questão, desculpa, aquelas que eles achavam que ia ter mais dificuldade, que era a questão dez, do Tomás Antônio Gonzaga, na verdade, foi até fácil, entre aspas, para os alunos. Mas colocar no papel o nível de reflexão pedido pelas questões sete, do Drummond, falava do valor simbólico do azul, no poema do Drummond, né, que falava a tarde talvez fosse azul se não houvesse tantos desejos, né, no poema de Sete Fases. E a questão das telas azuis mais que azuis, né, das telas dos celulares, que é uma metonímia para telas dos celulares, e o azul do Drummond, que é um azul que contrapõe aos desejos, né, então é antagônico aos desejos, essa questão é muito complexa, muito complexa. Sabe o que eu falei? Diga, pode falar. Eu já tinha analisado esse poema antes. A gente leu Drummond, né? Lembra que a gente leu Drummond? A gente leu esse poema. Pode falar. O que eu pensei? O azul, ele contrasta com os desejos. Perfeito. Porque os desejos, comumente, são caracterizados pela cor vermelha. Perfeito. E o azul, eu escrevi assim, o azul simboliza o quê? O ascetismo. Ok. Em contraste com os prazeres, o sensualismo, no verso de baixo, no verso seguinte. Exatamente. Fala, tarde não fosse azul se não houvesse tantos desejos, alguma coisa assim. Porque o que eu pensei? O desejo, o desejo é vermelho, né? O desejo é vermelho. É, o que, exatamente, é uma coisa, é uma coisa assim, um pouco complexa, porque eu também pensei a mesma coisa, de que o vermelho, né, estão naquelas cores. Exatamente, exatamente, esse contraste. Mas, como não tinha vermelho no poema, eu não poderia, eu não responderia vermelho, e você fez certo. Eu responderia, existe o ascetismo, né, que é, você não ter desejo, e você ter, então, quando você não tem desejo, você tem espaço. Isso, você tem, isso, pela tranquilidade, o azul representa a tranquilidade, e desejos, representa tumulto. Então, é um contraponto, né, uma pergunta muito complexa, para você chegar a essa resolução, você chega a essa resolução, mas, como você disse, o ponto crucial da FUVEST, não é uma prova para você gabaritar. Lembra que a gente conversou sobre isso? É um dos pontos centrais. É um ponto central, que a gente fala assim, André, tudo bem, a gente vai fazer uma prova, que ela é feita para você não gabaritar. Aceita isso, vamos para cima? Então, vamos lá. Então, vamos ao limite dela. Então, beleza, então, a gente foi trabalhando a redação e as questões. Você tirou uma nota, muito, muito, muito alta, né, daqueles que foram aprovados, a gente já viu, já falei para você, eu tinha dito, a média de português desse ano, que já era baixa o ano passado, de 0 a 10, a média dos aprovados, 0 a 6,6. Eu falei para você, há 15 dias atrás, a gente conversou há 20 dias atrás, falei assim, André, a nota de português, essa prova, vai ficar em, vai ficar menor que 6. vai ser uns 25 de 50 ou 30 de 50. Dito e feito. É mesmo. Dito e feito. Você vai ver, os primeiros colocados tiraram notas em torno de 33, 32, escapa um ou outro acima disso, mas mais nada, é uma prova muito difícil. Não é que a gente, você pode falar, você pode falar assim, eu não estudei para essa prova, você pode falar assim, não, eu estudei para essa prova, eu fiz todos os exercícios, eu li os livros, eu procurei os resumos, como que eu faço aqui agora, eu tentei aprofundar, e mesmo assim, eu não consegui gabaritar essa prova de português. O que acontece? Era muito difícil, seu depoimento é muito importante para a maioria das pessoas que estão precisando de vestibular, porque é muito difícil. Bom, aí nessa trajetória do seu texto, da trajetória da sua prova, dessas questões, foram difíceis para caramba, teve alguma que te chamou mais atenção, falou assim, como que eu adequo o tempo nela, eu tenho 10 minutos aqui para formular, eu coloco no papel, como que eu coloco no papel, você usou aquela nossa técnica final, se eu não souber, eu faço uma regra de três, assim, eu pego o próprio texto, recorto o colo, coloco aqui e mando o brasa, foi isso que você fez. Exato. Para não deixar em branco. Eu fiz muitas questões, inclusive aquela que falava, qual a significado da palavra humanidade, sub-humanidade. E sub-humanidade. Isso mesmo. Eu acho que em um dos itens, eu perguntava, acho que o item A pedia para explicar. Fiquei, cara, desculpa, não tenho tempo para explicar, não. Peguei o conceito explicado no texto da questão e coloquei entre aspas ali. Já era. Era. Sucesso. É, sei lá, sub-humanidade é, abre aspas, tal, 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 assim como está escrito no texto da questão, assim como você falou que eu poderia fazer. E você fez, tirou nota altíssima, primeiro colocado absoluto na Medicina Pinheiros. André, tem tanta coisa de conversar, mas hoje também, a gente está aqui no dia 22 de janeiro de 2024. Você acabou de ser aprovado. Eu quero que você vá comemorar. Hoje é dia de comemoração. Então, e estão te esperando, estão te esperando lá na Medicina Pinheiros, lá na Atlética, tanto a Atlética quanto o Centro Acadêmico estão te esperando para fazer festa dos aprovados. Então, por favor, a gente vai finalizar o podcast agora com as suas palavras finais. As últimas palavras são duas. E aí a gente, e aí eu vou deixar você viver esse paraíso, essa conquista magnífica que você traçou, meu caro. Ontem, ontem, se você estava sem dormir, eu fui dormir e falei assim, o André vai pegar essa vaga. Assim como outros alunos vão pegar essa vaga. E aí, a primeira coisa, a primeira coisa que eu olhei na lista da Fulvestre, eu vou te confessar. Eu falei assim, eu vou olhar os nomes dos meus alunos, mas o primeiro que eu vou buscar vai ser o nome do André. Tanto é que, que horas eu te mandei recado? Não sei lá, mas oito é alguma coisa, hein? Era oito e cinco da manhã. Eu recebi de abrir as mensagens e falaram, caramba, se eu não passei, se eu não passei, ninguém vai falar nada. Se eu passei, as pessoas vão me, vão me mandar um montão de mensagens. Eu, como sou meio ansioso, eu preferi as pessoas, né, me avisarem. Mandarem recado. Aí eu mandei recado oito e cinco da manhã. E aí, os pianos? E aí, vamos para Pinheiros? Que emoção, né? Você leu assim, não, peraí, não é verdade, não, é isso mesmo. Cara, eu tive essa sensação quando eu vi que eu fui o primeiro. Rapaz. Que isso, não é possível, isso é brincadeira. Que isso. Cara, eu te falei, eu queria ser o último. Meu foco é o último. Eu não... Você só queria a sua vaga, né, André? É, cara, eu não tenho muitas pretensões, assim, na vida e tal. Nem curto muita fama, agora eu vou ter que conviver com mais essa fama aí de primeira colocada. mas tudo bem, vai ser legal, vai ser engraçado, vai ser divertido. Vai ser divertido. A gente conversou sobre essa vida offline, essa vida low profile. Lembra que a gente fez redação sobre low profile? Foi uma redação boa pra caramba. É, Foi na Unesp, isso aí? Caiu na Unesp, exatamente, a gente estava até falando sobre isso, né? Caiu na redação da Unesp. André, parabéns, a gente só tem a agradecer a você por ter escolhido a gente nessa trajetória, porque a trajetória vencedora é importante, que inspire mais pessoas. A gente, é que essa coisa assim, não importa ser famoso, mas assim, nem pela fama, é pelo desejo de entrar na Pinheiros mesmo, né? Esse desejo era muito grande, você fez da frustração uma resiliência, e a gente gosta desse tipo de pessoa que, assim, não, eu vou estudar, eu quero essa vaga. e você diz, você traduz muito aquilo que é o nosso tipo de aluno preferido, né? O aluno que estuda, que é dedicado, então, a gente só tem a agradecer por você ter escolhido a gente como parceiros nessa sua trajetória. Agradeço demais. Só tenho uma última pergunta, você falou que estuda em casa, você fez mais, você fez, é só para deixar para mais pessoas aí que se inspiram, que se inspirem, né? Inspirem na sua trajetória. Você fez algum cursinho além? Eu acho que você só fez sedação deologia. Você fez mais coisa? Fiz. Eu fiz um curso de literatura. Entendeu? De literatura? Opa! Vocês podem dar um jabá? Claro que pode. Claro que pode. Deve. Deve dar nomes. Entendeu? Porque, como você diz... Posso falar marcas aqui? Pode, pode falar marcas, Nike, Adidas. Você pode falar assim, Adidas me patrocinou. Pode falar. Então, eu estudei pela possível etapa. Perfeito. Não que seja a melhor, mas a que tinha aqui, e é muito boa. Eu fiz redação de elogia, e eu fiz um curso de literatura chamado Literatura em Dobro. Literatura em Dobro, com a Grazi e o Raul, são dois professores de português, e a minha... Nossa, o meu preparo em questão de literatura, assim, foi muito, foi muito boa, muito bom o preparo que eles dão, muito bom o preparo que eles dão. Assim, é incrível, assim, é incrível. Eu já fiz alguns outros cursos, assim, os deles. O seu sobre redação e o deles, sobre literatura, eles abordam tudo, tudo, eles aprofundam tudo, eles têm aulas, assim, de quatro horas sobre cada livro que vai cair no vestibular. E eles fazem não só da Fulvestre, eles fazem da Unicamp também, eles fazem de outros vestibulares fora de São Paulo. Então, eu acho que seria muito, muito legal se as pessoas conhecessem esse trabalho deles, do Literatura em Dobro. Inclusive, o Raul, ele faz letras na USP, ele passou e começou esse projeto com a mãe dele. Então, duas pessoas, gente finíssima, adoro eles, gosto muito deles, virei amigo deles, assim como eu virei amigo de você. Então, se as pessoas pudessem dar uma força aí, quem está estudando, deixa eu dar uma olhadinha aí, Literatura em Dobro. Literatura em Dobro, vamos indicar eles para Deus e o Mundo. Vamos indicar eles para Deus e o Mundo. O crossover aí, entre vocês, Redação de Elogia e Literatura em Dobro. Perfeito, vamos indicar. Pode falar, Vocês foram muito importantes para a minha trajetória, muito importantes, porque sem vocês, dificilmente eu ia passar. Porque vocês sabem, eu estou na segunda fase há muito tempo. O que aconteceu que eu passei agora? Eu fiz Redação de Elogia com você, eu fiz Literatura em Dobro com eles. são cursos que me ajudaram bastante a superar essa trava que eu estava sentindo, que eu não conseguia passar. Aí vocês me ensinaram os métodos, os caminhos. O caminho de tijolo amarelo, vocês me mostraram isso, eu fui. Entendeu? Cara, que fantástica essa, que fantástico que você está falando aí, porque a gente tem que falar mesmo dessas pessoas que fazem um ensino de qualidade, literatura em dobro. Grazi e Raul fazem aulas dedicadas à literatura, a obras literárias de outros vestibulares, não só FUVEST. E aí você disse, esses conteúdos de até quatro horas de aula. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso magnífico, muito completo. Magnífico. Que ótima indicação. Vamos marcar eles nas nossas postagens até. Falar assim, olha, está aqui, literatura em dobro. ajudou na aprovação aqui. Deixa eu só falar mais um negócio aí. Claro. A questão mais difícil que você falou do vestibular, que era a questão do Drummond e tal, eu não queria falar nada, mas eu não achei ela tão difícil, justamente porque a Grazi explicou o que era o Azul, não só nesse poema, mas em outro poema também. O Azul aparece em outro poema lá no Alguma Poesia. Por isso que eu não achei tão difícil, porque eu tive aulas com ela sobre Drummond e ela explicava para a gente o que significava essas questões aí do Homem de Sete Faces e do Azul na vida do Drummond. Então, por essas e outras que, assim, quando eu passo, eu não passo sozinho, eu passo porque vocês me ensinaram as coisas, ninguém aprende nada sozinho. Vocês ensinam, vocês fazem parte da nossa conquista, da nossa trajetória. e muito obrigado por tudo, por tudo, muito obrigado. Eu espero te ver. Opa, a gente pode, pode, pode preparar, pode preparar lá, pode preparar a festa e a gente vai chegar e vai sentar no boteco para beber aquele refrigerante, suco de laranja ou água. Aí a gente vai sentar e conversar e fazer festa. André, a gente se encontra, a gente se encontra lá na Pinheiros, se cuida, obrigado por ter escolhido a gente e obrigado pela parceria. cara, você é irmão, você sabe disso. A gente se liga e fala assim, irmão, está tudo bem? É assim que a gente se fala hoje em dia, faz um tempo. Agora é, videogame, videogame na hora de relaxar e Pinheiros, estudar para caramba. Um abraço, André. Vamos botar esse osso na nossa vida, pelo amor de Deus. Eu estou aqui, nas férias eu paro, na hora que eu paro, depois que eu leio tudo, faço as aulas, aí joga um pouquinho de videogame, meia hora ali, uma horinha no final do dia para relaxar. É o jeito. É cultura, hein, galera? É isso. O videogame é cultura, com certeza, né? É considerada a décima terceira arte, a produção de games, o cenário é bem interessante. É, é. Exatamente. Já parou na sétima arte, já está na décima terceira. Já está na décima terceira, que é o videogame, cara. É o videogame. Porque ele mistura, é muito interessante, muito interessante o cenário. está valendo sobre isso. André, obrigado pela conversa. A gravação fica por aqui. E aí a gente vai, ó, finalizando. Eu agradeço demais. Até a próxima, até o próximo podcast. Gente, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.